Oi gente maravilhosa. Oi gente maravilhosa. Gente, nós estamos indo pro aniversário da minha tia, a gente tá aqui em Uberaba, eu tô na casa da Fernanda, né, minha prima, e a gente tá indo pro aniversário da minha tia Luluca, minha tia por parte de pai, deixa eu explicar, ela é a irmã da minha avó que faleceu, que foi a primeira esposa do meu vô, eu não conheci ela pessoalmente, a minha avó que foi a primeira esposa do meu vô, né, e aí ela é a irmã da primeira esposa do meu vô, então ela é a minha tia, a gente tá indo lá fazer um aniversário pra ela, tipo uma festinha, uma mini festinha que os filhos dela preparou, é só os filhos mesmo que preparou, eu tô indo, meio que de penetra, mas eu sou sobrinha dela, né, então tudo bem, mas eu tô indo porque eu tô na casa da Fernanda, então a gente tá indo junto, né, eu e Fabiana, ela já sabe também, ela gosta da gente, ela vai ficar feliz também, aí a gente tá indo, aí cada um tá levando seus, seus, combos e bebes, é, comidinhas, a gente, cada um comprou o seu, e a gente vai só pra comemorar com ela e tudo mais. A gente vai tá vendo, beleza? É tudo! Vinha, quando é que é? É pique, é pique Fala! 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 Gente, o primeiro pedaço foi da minha tia. Foi dela que está fazendo aniversário. Tá tão bonito. Competição. Olha que lindo, gente, que tá o bolo. Foi minha prima Débora que fez. Foi você e mais alguém? Eu e a Érica. Ela e a Érica ali, ó. Dá presente. Ó, por dentro do bolo. Que lindo! Não tá só lindo, com certeza tá maravilhoso. Fica molhadinho fazendo assim, né? Fica bem top mesmo. Ai, obrigada. Você pegou já, amor? Obrigada. Vou mostrar uns pedacitos. Experimenta aí. Já experimentou? Tá bom? A Fabiana é chata, gente. Que gostou, que tá muito bom. Parece que tá torta. Não gostou. Fica molinho, fica molhadinho assim, né? Já dá pra ver que ele tá molhado. Fica molho. Fica molho. Tá doce na medida certa. Né? Fica molho. 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 Gente, vocês viram quantos aninhos minha tia tá fazendo? Quantos aninhos, gente? 76 anos, parece. Olha a cara dessa pessoa. Parece que é muito jovem. Parece nem 60 anos. Ela tá muito elegante. Chega pra trás. Dá uma rodadinha. Fitor, tá muito elegante, muito bonitinha. Já falei isso com ela, gente. Não falo só pro vídeo, não. Pois não, gente. Já tá sendo um fimzinho de festa aqui, já. Também tá uma delícia. Ai, gente, que... Olha que delícia que tá uma boa. Nossa, olha que vocês perderam. Se eles não chegaram a tempo. Olha lá, gente, ó. A marmita. Nossa, a marmita pegando. Você pode porque você ajudou a fazer. Ela pode. Mas quem não faz isso, né? Gente, cada um trouxe seus docinhos, né? Agora tá acontecendo um furto aqui, ó. Não. Segura o papiante. Segura. Deixa eu parar no carro. É melhor. É melhor. Eu seguro você a marmita. Eu vou abrir pra mim. Olha. E o medo de roubar. Amar, Fabiano. Ela querendo roubar o nosso, o nosso já tá lá no carro da Fernanda. Eu achei que a gente tinha posto o restinho dela aqui. Ah, vai nessa, hein? Entende? Não, não, não. Entende? Cada um trouxe seus salgadinhos. Eu sou monstro,50 Não. Vocês são bestas. Ai, Deus. Ele é cavaleiro, quer carregar pra você Ele vai no carro, o carro tá lá O carro tá aí aqui, oi, quer relar em cima Gente, é propaganda A gente tá assim A gente gosta Propaganda, gente A gente vê e acha assim É propaganda Não é orgânico? É orgânico Sem formal, pode fazer a mente fechada Eu não tenho medo, sei que vai acabando No cabelo, vai acabando Não, meu cabelo tá assim Então, mas eu tô falando assim Isso aqui é só uma progressiva dela Ela usa um, como é que chama? Cronomeração pilar Eu queria que ela de birra, viu? Que ela eu queria mesmo Gente, dia seguinte por aqui E vocês viram a Erika E agora estamos aqui na casa dela Tava mostrando pra vocês Oi, gente, tô linda, né? Ó, eu tô fazendo progressiva nela, gente Nela e na Rafa, que é a filha dela E ela fez um bolo maravilhoso aqui A gente já chegou Era oito e pouco E agora já é quase onze horas, dez e meia Aí eu já passei progressiva nela Na Rafa E ela fez o bolinho A gente não comeu Eu não comi a hora que eu cheguei Que eu já tinha tomado café da manhã Agora eu vou tomar meu segundo café da manhã Vai tomar Você não vai apanhar Você não vai apanhar Aí eu vou comer esse bolo Gente, é tão lindo E eu vi ela pegando Tá macio, mas sim Tá um cheio de coco Uhum Sabe isso que você não vai comer, não Pode abrir, você mal abriu Você vê? Né? Pra ver, o trafico é gostoso Fabiana, olha lá Pra você ver Ai quem vai ser o culpado O vaso dela Com o nosso vaso de coco Ai, ai, vocês é bobo É, eu vou lavar minha mão Que ainda tá com Tipo, não tá com o produto Aí tá com o cabinho do negócio Ó minhas coisas Tudo bagunçado E claro, né Progressiva Fashion Gold sempre A Mara vai comer o bolo Que os mosquitos quer comer juntos Ela tá falando aqui Ela não tem mosquitos aqui Não tem mosquitos Não tem mosquitos Mas é igual um dia Ninguém resiste Mas é igual um dia Quem quer vir Nunca tinha dado barato A lei casa Aí de repente Chegou a visita A lei casa Isso pareceu barato Vergonha Só pra passar a vergonha É Não, aqui menina Eu falo graças a Deus Ela tem muito mato E não tem tanto mosquitos Que eu não gosto De deixar lixo Essas coisas Tiro tudo Mas é mesmo assim Prima, o povo vai te pedir a receita Me pedir pra eu te pedir Não, eu queria te fazer Eu queria fazer O tanto que é fácil E o tanto que fica macio Olha lá Olha isso Olha só O tanto que tá desmanchando Gente, olha isso Mas sim, mas sim Ó Então o cheiro delicioso Vou comer Vocês vão ficar com vontade Você não vê Né, ô meu Deus Eu sei que vocês vão querer a receita Porque tá muito bom Depois eu vou pegar com ela e vou passar Você não importa não, né? Não, você queria até gravar, né? Eu queria até que eu gravasse fazendo Eu vou gravar fazendo Tira uma fotinha dela pra mim Tô tão bonitinha Que tá lindo O que você acha? Não tinha como tá ruim Maravilhoso O cheiro, a cara Tava maravilhoso, né? O gosto O gosto tá ótimo Tá melhor ainda Gente, uma delícia Tudo maravilhoso Ela fez uma caldinha de coco Sim Tem um monte de coisa assim Salada de alface Tomate E abacaxi Limãozinho Que a gente ama limão Nas comidas E o molho secreto E o molho secreto Gente Eu sei que tem óleo Será que tem alho? Tem um pedacinho É azeite É azeite O que mais? Ela não vai contar Porque é secreto, né? É secreto Então não pode contar Ah, e o suquinho do Breno Ah, é Esse aqui é o Breno, gente O filho da Érica Tudo bem? Isso E aí tem o Vinícius também Não tá aqui Cadê ele? Vinícius Famoso o Breno? Não, eu tô famoso não Haha Eu nem sei qual foi a última coisa Que eu gravei aqui Mas enfim O cabelo dela ficou lindo Maravilhoso Já tá finalizado Tá aparecendo aí, Mar? Tá E ela tá assim, gente Se achando, ó Toda feliz Criancinha É, da tipo criança Dez anos Adorei E aí depois eu vou postar O passo a passo Como vocês sabem Que eu já posto aqui no canal, né? Se aparecer um cabelinho loiro Na capa Você já sabe que é o seu dela Uns branquinhos também É o mesmo Ai, o loiro mistura com o branco Verdade Mas gente É mechas naturais Nem tem muito branco É um fio aqui Eu também E é um monte Exagerado Então realmente Se tiver um monte Isso é misturado Que eu não vi, não Tá linda Maravilhosa Ficou mais linda A Rafa também, gente Ficou lindo o cabelo dela Ficou maravilhoso Vou colocar aí pra vocês Só uma ceninha de cada cabelo, tá? Depois Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Anderson Que é o marido da minha prima Que ele tava trabalhando Olá Olá Flash na cara Ele tá aqui Mexendo com os perfumes A Erika vende Vende perfumes, né? Ó Umas amostrinhas Bora mandar pro seguidor Olha um monte Tem um montão Bom, porque as pessoas usam, né? E vê se gostam pra comprar Ih, gente Ela me deu um presente Ela me deu um perfume Gastinho dela Obrigada, minha irmã Foi maravilhoso Obrigada a você Deus abençoe muito Amém Tchau, gente Gente, de noite por aqui E vamos jantar o quê? Pizza Da pizzaria da Fernanda Essa aqui é Fran Bacon Que é frango com bacon E esta Calabresa E as duas Tá com borda recheada De cheddar Ai, meu Deus Que delícia A gente pede o doce também Vou mostrar depois pra vocês Aí de sal Eu já mostrei Experimentando aquele dia, né? Um outro vídeo Aí eu não vou mostrar Experimentando Que vocês já sabem Que é uma delícia Aí depois de doce Eu vou mostrar Agora te dá, viu? Ui Socorro, Deus Tem uma menininha aqui, gente Eu não vou mostrar ela Porque eu nem conheço A mãe dela de direto Você quer? Morde Ela fez um molhão Ela fez um molhão Se quiser, gostou Ela ficou assim Ela não gosta, né? Não Ai, ela pode comer doce Maravilhoso Tá calentinha Sua vez, meu É dia seguinte por aqui Olha o sol Estamos indo tomar café da tarde Agora com a minha prima Cacá Depois que a gente tomar café da tarde A gente vai ver o pôr do sol Num lugar que ela falou Que é maravilhoso E a gente chegou aqui Pra tomar o cafezinho da tarde Com a Cacá E com a Thaís Minha seguidora Olha só Ela veio aqui me conhecer Dizela toda vez que eu vim Eu tava em Uberaba E ela ficava olhando E nunca dava certo Nunca dava certo Tava chovendo Sempre que tá chovendo Uberaba Então Agora deu certo, ó Vamos tomar o café da tarde juntas Na verdade, ela acabou de almoçar, Dizela Não vai nem querer comer nada? Não Oh, meu Deus E aí, gente Eu vou abrir isso aqui Porque eu ganhei dela Uma lembrancinha E a Cacá tá mais ansiosa que eu Pra abrir Eu tô quase abrindo Então eu vou abrir agora Eu ia abrir depois Pra não ficar tanto barulho Porque Em um lugar assim Fica muito barulho Mas a senhorita aqui Vai ficar ansiosa Vai pegar meu negócio Vai abrir Sou obrigada De ficar curiosa É sim Então Já abri o saquinho Vamos ver o pingentinho Ai, que bonitinho Cheio de coração Você já vê que eu gosto de coração, né? Ela soube escolher bem Ah Que gracinha É Chega pertinho Deixa eu desvirar ela Ela enrola toda vez É, mas a hora que coloca Ela fica certinha Ai, que linda Eu vou colocar Tô sem Eu vou combinar com o seu bichinho Que linda Tem azul Verdade, amei Desobreçou Você sabe que eu gosto das coisinhas Delicadas por azul Minha cara Você pode pôr ele mais soltinho Mais justinho Já vou colocar Já comprei o meu prarrado É, uma cena do Titanic Tem como fala mais justinho E mais larguinho Tipo de colarzinho Ai, tá muito apertado Não, acho que assim Tá melhor Tô linda Porque de colar não vai aparecer Seus cabelos Tá Seus cabelos Ficou bonito? Ficou Já vou ver no vídeo Amei Essa pessoa Graças a ela Encarga com qualquer cidade Ah, é da patroa dela, gente Nesse nome aqui? É, Big Style Big Style é a sessão Gente, eu até esqueci De gravar eu experimentando Mas olha Chegou aqui nossas comidinhas O da Cacá e Pistache Pode comer Ah E o meu Kinder Bueno O meu de Kinder Bueno A gente fica demorando a comer Porque tira foto e tudo mais Muito bem Bom, né? Muito bom As perninhas dela Balançando de felicidade Fabiana tá analisando até agora Ô, Jesus amado O bolo, eu acho que é igual o bolo que você faz mesmo Credo Chocolate Prima, licença Viu o experimento? Não, só pra assim Nossa Pode pintar isso aí Pinhãozinho Tcharam Nossa, perfeito Perfeito Explosão Meu Deus Não, fala se não é bom Não Não é bom Tá no céu, Cacá Você tem certeza que não quer experimentar? Certeza Já tá cheio, gente Ela tirou o pedaço do mesmo tamanho Prima, ele é chato Ele quer só um tiquinhozinho Não vai nem sobrar pão aí Aí, dá só esse aqui de cima Não vai nem sentir o gosto do pistache Ó, sem graça Queria ser de jeito pra doce Eu não consigo não Nossa Por isso que nós é parente Parente Nada demais, Alana Não Queríamos nós não gostar de doce Eu não vou pegaria pra mim A Cacá tá simplesmente chocada Maravilhoso Gente, quem nunca comeu coisa de pistache Essa menina me vicia nos trens Bom, ainda bem que é nas coisas boas Nossa Mas é cara as coisas boas que você me vicia Porque ela é chique Ela é chique, baby Vem, come o meu Meu Deus Meu Deus Fazia do mesmo jeito Aviãozinho É claro que você vai gostar mais do de pistache, né? Mas não tem a ver uma coisa com a outra Mas é bom, né? É bom? Tá bem quentinho Perninho Morninho Perninho balançando Tem gosto de finger boas no mesmo, né? Uhum Bem bom Gente, desculpa, viu? Eu fico fazendo vocês façam à vontade Você vê lá do outro lado, né? Fica lá do outro lado Eu estou na vontade Eu sou mal, gente Nossa A pizza de ontem no Instagram Aqui também no vídeo Pistache é melhor? Ela tava falando Aí eu falei Meu bolão aqui é melhor Ah, você é do Contra, amor É Pistache é diferente, não é? E gente, pistache bom Não pode ser qualquer pistache Que a Kaka tava me falando E realmente Eu já tinha experimentado E não tinha gostado Porque eu não tinha experimentado os bons mesmo Tem que beber água De tanto doce que a gente come Olha que lugar lindo Só que viemos Que a Kaka trouxe a gente Pra ver o pôr de sol Fabiana tá vindo ali O carro tá lá Tá vendo? Um pontinho ali Ai, tô cansada Olha que lindo Que é pra lá Não tinha olhado, não Que perfeito Tem que subir aqui Tem que pegar uma estradinha Subir, subir A Kaka tá ali E bora Ui Nós leva Nos lugares Tô falando E ela leva Nós nos lugares Também Como vocês viram Esse lugar maravilhoso A gente chegou aqui Em cima E aí estamos esperando O pôr de sol Olha lá Que coisa linda Mas aí vamos ver Se vai ter Pôr de sol bonitão Porque tem nuvem A gente tá com medo E não tem, né? Mas enfim Aqui já tá lindo Já compensou Só minhas pernas O que você diz Diz, querida? Eu esqueci de falar Pra ser repelente Não, não é nem por isso É porque eu tô sujando Minhas pernas E eu vou pra casa Minha tia Gente, eu não sou nem Pouco fresca Vocês sabem, né? Eu morei na roça Eu piso em cocô Eu não tô nem aí Mas é porque depois daqui Eu vou pra casa Minha tia Aí eu tô zoando A Kaka Que ela não me avisou Eu vim de calça Pra trazer uma calça Pra sei lá o quê E aí os mar Tavam molhados Ela não imaginou também, né? Tô brincando com ela Aí tava molhado E sujou um pouquinho Mas é coisa pouca Minha tia nem vai ligar, não Tá de boa Mas aqui é perfeito E essa época do ano Tá tudo verdinho Olha isso Parece filtro É filtro de Deus Não, não deixamos Todas as nossas garrafas Daíbra aparecem Ai, ai Qualquer oportunidade Foi vindo mostrando a garrafinha Gente, essas garrafinhas É maravilhosa É Falando assim Mas ela é boa demais mesmo Olha lá A gente traz carrega Pra todo quanto é lugar Aí a gente deu pra minha sogra Pro meu cunhado Pra minha cunhada Dessas também Tô carregando aqui Né, a água Bebendo Pra poder usar o banheiro natural Depois Eu já usei já Eu também usei Lá atrás do carro Lá A cara não pegou A cacarrinha de nós Que nós fala mesmo Né É realidade A seguidora viu hoje, né? Que é muito realidade Até demais Tem coisas que vocês não veem A gente foi falar Com a Fernanda no telefone A Fernanda soltando cada coisa Aí a gente falou Que tinha uma seguidora junto Mas ela esqueceu Acho que eu não presto atenção A gente falou que era seguidora Gente, eu amei o colarzinho Tá virado certinho? Tá Aí tem coisas que a gente não pode ficar falando aqui Não pode ficar mostrando, né? Porque o YouTube não permite outras coisas Porque tem mimizentos mesmo Os que acompanham sempre Maravilhosos Incríveis Que gostam muito da gente Que sabe como que é nós É doido Tudo bem Mas tem os mimizentos Que às vezes chega E não sabe como que a gente é E também não é assim, né? A pessoa que não é assim Do nosso jeito doido Tá parado Não entende Então fala Meu Deus Que absurdo Que absurdo Que absurdo Olha o bicho, Garela Gente, não tem agonia Como se a pessoa tivesse poder De não ter agonia, né? Bonitinha Olha Bonitinha Eu acho que é da Cass que enrola Tipo um tatuzinho Não tenho certeza Tem um que é bem menorzinho Que ela enrola Cadê? Olha lá Até a época aparece outra coisa Esquisita aqui Estamos sentados no chão agora Nuvem Nuvem Sopra, amor Você é mais forte Vai Soprou na nuvem Mas mesmo assim já é bonito Né? Maravilhoso Eita É um lado de chuva Tá atrovejando Um lado de chuva e outro sol Gente, olha só como está Não tem pôr do sol Pera, ainda não tem Mas vai ter Se Deus quiser Não sei Porque tem essa luz enorme aqui, ó Essa luz Essa nuvem Essa nuvem zona O que você está fazendo aí, amor? Você vai no banheiro? Não Ele foi lá embaixo Ah, sim Entendi, viu? E nós estamos pirando Olha que lindo E gente, sabe que horas são? Deixa eu mostrar, amor Olha as horas Sei Cadê? Olha, 18h18 Fabiano Bem bonito com a noiva dele Cadáver Aí É 6h20 Daqui a pouco é 8h da noite E está assim ainda O sol está ali, gente Ele vai descer Vai descer Que coisa mais linda do mundo Gente, eu sou doida Eu e Cacá Nós não podemos ver o sol Nós ficamos anormal Né? Ai, vou tirar mais foto Ai, eu sou doida Oi, irmão 7h da noite Vocês viram o sol Né? E eu combinei com a minha tica Vai lá por 7h Olha como você está mais lindo, amor Com o sol batendo no sessão Nossa, dá pra gravar um vídeo aqui Mas não dá nem tempo Tanto não demora pra gravar um vídeo Respondendo, alguma coisa assim Estamos indo embora E assim estamos indo, gente O sol ficou assim Talvez aí Não, mas acho que não vai dar pra ver mais Eu ia falar que dá pra ver mais Mas acho que não Acho que ele vai descer nas nuvens Olha que lindo Dá pra fazer uma sessão de foto aqui Ah, sabe por que a gente está indo embora já? Antes de escurecer Porque senão a gente ia ficar aqui Até escurecer pra ver as luzes da cidade Olha aquilo ali Aquele pé d'água Ó Gente, tá chovendo Lá, ó, na cidade Perto da cidade, pelo menos Mas ela é super apena Ficou maravilhoso As fotinhas E a gente viu A gente ama ver A cor do sol E eu Corre Nem ajuda muito A cerca está bem feita Ai, ai Que gulinha, velho Ai, que risca Dá uma gulinha de ver rápido De pensar que pode pegar Ah, tá Tá bora, né Partiu, galera Ai, partiu Gente, chegamos aqui na Fernanda E olha o bolo O Leão do que a Lara ganhou A gente foi no aniversário dela Lembra da festinha? Mas hoje que é o aniversário oficial Aí, como é que é a história? Ela devia ter feito tudo Pegar dentro da Guardar o bolo No quarto lá Né E de noite Comir tudo, sabe E não dá-se pra nós E não escondir de nós Porque É pequeno o bolo Porque na festa dela Ela não comeu o bolo Então ela comia tudo escondido Gente, na festa dela Ela não comeu o bolo É, não é No dia ela não comeu Aí a hora foi caçar no outro Mas não é importante Nós ia ficar sabendo depois Olha quem tá ali Quem tá aqui no caso Lígia Você quer um pedaço de bolo? Não pode comer um pedaço de bolo Então vamos partir aqui Oi Oi Ele gosta Se eu cortar A Lara disse que é pra me cortar o bolo E comer tudo Não, pra gente comer tudo Eu não concordei não Esse pedaço é meu Esse é meu A ela, uma gatinha Será que ela não vai botar, mãe? Que é pra ela botar, mãe? Só pra botar de tarde? Tadinha, né Chegou 10 horas Nossa, que bolo macio Tá, mãe, você quer? Ah, não, deixa eu partir Parti errado Nossa, mas é tão grande Ela deu uma mensagem ao vivo também Esse é o pedaço da Lara Esse é o primeiro pedaço para a Larinha A gente esqueceu de pegar os pratos Desseu de quê? Pegar os pratos Pois é Esse é o primeiro pedaço Ah, nem vi que tá coisado aqui Você gostou? Você que encostou aqui? Não, encostou na caixa Ah, tá Então pega o prato Aprendi cortar bolo Esse pedaço tá assim Porque eu tinha começado a cortar assim Aí eu cortei o que tava com o ferreiro em cima Que lindo Que tá bom Tá gostoso? Lindo Gente, tá muito lindo, olha Acho que é Nutella, sei lá Ferreiro roxinha, né Mas será que como é que é por dentro? Dia seguinte por aqui Estamos aqui arrumando o quarto Essa cama que a gente dormiu Esse quarto aqui é o do Fernandinho E a gente tá vazando Estamos indo embora E a gente vai pra outro lugar A gente veio Pro aniversário da Lara Passou aqui uns dias, né Com a Fernanda E visitou várias pessoas Gente, eu visitei várias pessoas do lado da minha avó Várias não Duas tias do lado da minha avó também Só que eu não gravei pra vocês Porque a gente foi rapidinho Só na casa delas Visitar elas E aí Eu não gravei, né Então a gente aproveitou bastante E curtiu todo mundo Tudo mais E agora estamos indo pra outro lugar Pra outro estado Pra onde vocês acham que é Quem não viu no Instagram Comenta aqui, hein Quem já viu Não vale Que tem gente que não acompanha Não tem Instagram, né Então Quem não tem Comenta aí Pra onde vocês acham que é Estamos indo agora Agora às sete e meia da manhã Então espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Dois vídeos Um beijo doce E não esquece de assistir esses vídeos Que tão aparecendo aí Tchau